O nome de Jesus me faz trezentos. Estava comentando pra quem quer. E mesmo se for pra uma pessoa, a gente tem que louvar. Porque quem opera é o Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar. Mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem descer por mim. Todas as coisas operam que é o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem olhar por mim. Estou clamando. Estou perdido. Só Deus abriu. Estou sentindo. Meu coração está ferido. Estou perdido. Mas o meu calor está subindo. Glória a Deus. 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 Librê a Deus. Glória a todos. Glória a Deus. Senhor, que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu favor está subindo. Estou clamando, estou perdido, só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu favor está subindo.